Ele foi encontrado por um morador na comunidade de Vargem Alegre, interior de Francisco Beltrão, perto das 8 horas da manhã. O corpo já havia sido visto por dois pescadores na semana passada, a poucos metros daqui, rio acima, quando os pescadores tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. Desta vez, ele ficou preso na ponte. Esse agricultor já sabia que um corpo foi visto por aqui. Ao perceber o mau cheiro, resolveu procurar. Eu estava passando e comecei a campear no meio das frestas, que ele tinha sumido segunda-feira ali. Deu os bombeiros não conseguiram tirar, e hoje eu vim campear. O senhor já sabia que ele estava perdido por aqui? Desde o segundo que ele está aí. Daí eu vim ali, comecei a parpar com uma tacuada, e quando eu olhei para cima, eu vi um negócio estranho. Daí fui chamar meus vizinhos. Após o trabalho da perícia, o corpo em adiantado estado de decomposição foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão para necrópsia e identificação. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local e iniciou a investigação para descobrir a causa da morte. Música Música Música